Música Superior Tribunal de Justiça afastou do crime de tráfico de drogas a qualidade de hediondo ao analisar pedido de liberdade de homem que foi condenado a 13 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. O réu cumpre pena por tráfico privilegiado e por tráfico ilícito de entorpecentes, crime que foi considerado hediondo. Como crimes hediondos são inafiançáveis e a progressão de regime só pode acontecer após o cumprimento de pelo menos dois quintos da pena, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o benefício do homem de ter liberdade condicional, sob o fundamento de que o réu já teria cometido outros crimes hediondos. Mas aqui no STJ, a ministra Laurita Vaz, presidente da corte, entendeu que tráfico privilegiado de drogas não é um crime hediondo. A ministra chegou a esse entendimento com base em recurso repetitivo julgado em 2016 pelo STJ, que seguiu o entendimento do STF, no sentido de que esses delitos na modalidade privilegiada são menos graves e, por isso, incompatíveis com a classificação de crime hediondo. A ministra ressaltou ainda que a terceira sessão do STJ também decidiu cancelar a súmula 512. Com isso, o caráter hediondo do delito de tráfico foi afastado. A ministra decidiu restabelecer decisão de primeira instância que concedeu a liberdade condicional ao réu. O caso ainda vai ser analisado pela quinta turma do STJ.